Oi, oi galerinha que assiste a TV Radiotec. Tudo bom com vocês? Como vocês sabem, a capoeira não é só um esporte e arte. A capoeira também é uma forma de viver. Por isso, o nosso entrevistado de hoje é Giovanni Pereira, que também é acadêmico em ciências biológicas. Seja bem-vindo, Giovanni. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Eu queria saber quando você começou a praticar capoeira. Bom, faz um certo tempo que eu queria praticar artes marciais, só que eu não sabia a arte correta. Um amigo, ele pegou e me indicou, disse, por que você não procura uma arte marcial brasileira? Aí eu disse, mas qual? Uma que tem sido fundada, criada aqui? Aí ele me indicou, a capoeira tem história e é bem dinâmica. Aí eu comecei a praticar e me interessei bastante. E você, antes de já desfazer sua dúvida, você já tinha algum interesse pela capoeira? Não, na verdade eu não conhecia ela a fundo. Na verdade eu não sabia praticamente nada, né? Além do que eu vi nos filmes. E quais são as categorias que a capoeira engloba? Olha, basicamente assim, quando você são... eu costumo dividir ela em três partes, né? Que é iniciante, é o intermediário e já o avançado, que já é o praça de formação de mestre. E você já está em qual? No momento eu estou na primeira. Eu tenho basicamente cinco anos de capoeira, mas como eu estou atrasado, não estou conseguindo treinar com o meu grupo, eu não consegui acompanhá-los. De quais projetos você vem participando ao longo desses cinco anos na capoeira já? Eu faço o possível para comparecer em eventos que o grupo organiza em cidades que o nosso grupo participa. A gente monta um projeto lá, aí uma vez por ano a gente realiza o batizado do pessoal. E você acha que a capoeira vem beneficiando as pessoas que praticam? Sim, sim, bastante. Tem apresentado a melhora significativa na vida dessas pessoas que entraram para a capoeira. O que a capoeira em si significa para você individualmente? Olha, para mim, depois que eu comecei a praticar capoeira, mudou bastante coisa. Porque eu era um menino bastante levado e na capoeira tem essa parte de disciplina. É uma das coisas que eu melhorei bastante. E mudou também alguma coisa na sua vida sentimental, tipo autocontrole? Exatamente. Essa parte foi bem, como eu posso dizer, bem afetada. E a capoeira é algo que melhora a sua vida, como você está dizendo. Então, você ter interesse em tornar isso algo parte da sua profissão no futuro? Sim, com certeza. Levar isso principalmente para as escolas, como em alguns países tem. A sua arte própria é ensinada nas escolas. Eu acho que seria bem legal você englobar a capoeira aqui, principalmente em atividades físicas cotidianas das pessoas. Como eu disse aqui, você é acadêmico em biologia. E aí eu queria saber se você já pensou em fazer um projeto que englobasse a biologia e a capoeira. Olha, eu ainda estou analisando essa área, mas é uma possibilidade. E a biologia você quer realmente levar para frente? Sim, com certeza. Eu me interessei bastante pelo curso e é isso aí. Vou levar até a ideia. Você acha que conseguiria ajudar pessoas futuramente usando a capoeira e toda a eficácia dela? Sim, com certeza eu posso afirmar que sim. Eu tiro pelo meu mestre, mestre cofundador do grupo, pela história que ele já tem na capoeira, pelas pessoas que ele conseguiu resgatar de determinado mundo. E você já pensou em, por exemplo, fundar uma escola ou alguma coisa do tipo, tipo um projeto só de capoeira? Olha, pensar a gente pensa, mas tem uma filosofia bastante complexa na capoeira, porque para você formar uma escola e levar um grupo adiante, você tem que ter bastante tempo de capoeira para poder se tornar mestre. Mas é um sonho que a gente tem lá na minha cidade. E que incentivo você poderia dar para as pessoas que estão assistindo, que gostariam realmente de fazer algum esporte, o que você falaria para elas, para elas escolherem a capoeira? É porque a capoeira para mim é uma arte completa, ou seja, ela engloba dança, luta, toda a musicalidade. E quando você entra na capoeira, você aprende de tudo um pouco, ela é fascinante, você se apaixona por ela, não tem como. Engloba história, que é a história do nosso povo, que tudo aquilo que aconteceu com os escravos, e que eles lutaram para poder ter sobrevivência. Isso, tem toda uma história por trás dela. Um contexto social. Isso. Então, eu queria agradecer a sua participação aqui na TV Radiotec. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.